Hey English student! Bem-vindos a mais um English Tip! Talvez um vídeo anterior aí das nossas dicas diárias, você tenha visto as duas expressões que eu ensinei Don't be hurry e Don't worry. Don't be hurry e Don't worry. E agora eu estou aqui com outra expressão que começa de uma forma negativa e é muito utilizada com o don't também. Don't mention it. Don't mention it. O que significa isso? Essa é a intenção do nosso English Tip de hoje. Don't mention it é muito utilizado, eu uso com os alunos e eu percebo que alguns deles que estão começando, pessoas que estão em contato e ainda nem é aluno, eu uso isso e eles ainda não estão acostumados. Por isso, se você ainda não conhece a expressão, não está acostumado a utilizar, essa é a intenção do English Tip de hoje. Don't mention it significa como se fosse um you're welcome, que você talvez esteja mais acostumado. You're welcome significa de nada, por nada, não é isso? You're welcome. Você já conhece então provavelmente essa expressão, que seria equivalente ao nosso de nada, por nada. Quando alguém agradece algo, você usa normalmente you're welcome. Eu estou acostumado a utilizar don't mention it. Don't mention it significa não há de que, disponha. Tem o mesmo significado, mas ele se torna mais educado ali, mais formal. Então, é uma nova opção aí para você passar a utilizar na sua comunicação, tanto de forma escrita, quanto falando também. Você já deve ter ouvido isso, você vem praticando inglês ou ainda vai ouvir, fique atento a isso. Então, don't mention it. Um exemplo para contextualizar, de repente um aluno me agradece. Thanks teacher for helping me with it. Thanks teacher for helping me. Muito obrigado por me ajudar, professor. E eu posso responder, don't worry, don't mention it. Não se preocupe, não há de que. Don't worry também eu usaria, não se preocupe, não precisa agradecer. E o don't mention it seria essa opção. Don't mention it. Não precisa agradecer. Não há de que. Não seja por isso. Disponha. Ok? Essa é a dica de hoje, então. Fique atento, passe a utilizar. Duas, três vezes que você utilizar já vai ficar aí bem natural no seu uso diário do inglês. Thank you so much. See you next English Tip. Tchau. 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 Tchau.